O assunto é com Murilo Rocha. E aí Murilo? Bom dia Lucas, bem-vindo de volta. Mesmo sofrendo aí com a alergia de fim de férias, né? Tá passando aí com esse problema. Acontece. Acontece. Bom dia Luciana. Bom dia. Bom dia ouvinte da Band News. Bem, eu sei que o esporte é só no final do programa, que a gente bate aquele papo com o Chico Maia, mas eu já vou entrar nesse assunto aqui, em razão da situação do Cruzeiro, não apenas a situação dentro de campo, né? A gente já falou aí o Cruzeiro, o décimo sétimo colocado, o primeiro aí da zona de rebaixamento, mas é a questão que houve, a briga que houve lá em Curitiba, no final da partida, final da partida não, né? Ali não. Final da partida, mas ele ficou parado por uma hora. O jogo praticamente é a invasão da torcida do Cruzeiro, né? Uma invasão de campo da torcida do Cruzeiro, depois da torcida do Curitiba. Aí eles quebraram o pau lá no gramado, aquela briga, o jogo parado por muito tempo, e o jogo só retomou depois pra terminar a partida, e o Cruzeiro acabou perdendo ali por 1x0. Mas a informação que eu vou trazer aqui é que é a expectativa que seja divulgada hoje a punição para o Cruzeiro, punição aí no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e a expectativa é que o Cruzeiro termine esse campeonato brasileiro sem torcida, jogando sem torcida em casa. Por quê? Porque, pelo que vem acontecendo, por esse tipo de caso, o STJD, mesmo antes do julgamento final, ele deve dar uma punição impreventiva para o Cruzeiro jogar sem torcida durante 30 dias. Ou seja, o campeonato termina no início de dezembro, faltando aí 4 partidas ou 5 partidas, dependendo pra cada clube. O Cruzeiro, no caso, ainda faltam 6 partidas pro Cruzeiro, é o único time que acho que tem apenas 32 jogos. Mas, enfim, não daria tempo, essa posição, pro Cruzeiro voltar a jogar com torcida. Olha a situação do Cruzeiro nesse momento. Primeiro na zona de rebaixamento, e podendo jogar até o fim do campeonato, provavelmente, não é nem poder, não, provavelmente jogará até o fim do campeonato. O STJD deve confirmar hoje, sem torcida, em razão dessa briga do sábado lá em Curitiba. O Cruzeiro deve jogar sem torcida até o fim do campeonato. Ou seja, num momento decisivo, que vai perder o fator casa, né? Vai jogar em casa, mas sem torcida. Ou seja, pra quem vem visitar o Cruzeiro, será praticamente um campo neutro. Olha a situação, né? A situação, então, assim, gravíssima pro Cruzeiro nessa reta final, podendo aí voltar para a Série B, em razão dessa besteira, dessa estupidez, dessa imbecilidade que esses torcedores do Cruzeiro promoveram sábado lá em Curitiba. Ok, o time já vem mal, vem num péssimo momento. Muito reflexo da atuação da diretoria do Cruzeiro, né? da SAF do Cruzeiro, vamos lembrar o Cruzeiro com aquele papo de se profissionalizar, né? SAF, e já demitiu o terceiro treinador durante o campeonato brasileiro. Terceiro treinador, já mais uma troca de comando no Cruzeiro durante o campeonato brasileiro. Então, assim, a má fase é fruto de uma série de problemas, que a torcida tem pouco a ver com isso. Mas agora, na reta final, estes torcedores que invadiram o campo lá em Curitiba acabaram de entornar o caldo para o Cruzeiro, né? Se a torcida do Cruzeiro vinha ensinando que salvava o Cruzeiro até aqui, parte dela, né? Desses torcedores que estavam lá em Curitiba vão contribuir de forma... Já contribuíram de forma decisiva para esse momento gravíssimo do clube, que pode ser ainda pior, né? Mas o Cruzeiro deve jogar sem torcida aí pelos próximos 30 dias, ou seja, até o final do campeonato brasileiro. Não deve ter esse fator casa. É super complicada a situação do clube. Como eu disse, muito mal administrado, né? Basta ver essas trocas de técnico, né? Agora faltando cinco, seis rodadas para o fim do campeonato, mais uma demissão de técnico, né? Quem que vai trazer, gente, para fazer aí cinco, seis jogos, né? E qual vai ser a responsabilidade dessa pessoa de salvar ou de acabar de afundar o Cruzeiro? Então, assim, é uma... É super complicado e teve aí, vamos dizer, um desfecho, né? A cereja do bolo foi essa invasão de campo no sábado que vai prejudicar agora o Cruzeiro, né? O Cruzeiro praticamente jogar sem esse fator casa, né? Vai ficar aí jogando em campo neutro, mesmo quando jogar aqui em Belo Horizonte ou em Minas Gerais, não sou a gente que vai decidir mandar esses jogos, mas vai jogar sem torcida. Situação gravíssima. Sobre a agenda política dessa semana, apesar de ser uma semana aí que está quebrada, né? Pelo feriado dia 15 de novembro, é a expectativa da questão do regime de recuperação fiscal. O Orião deve comentar logo mais, mas vem sofrendo, né? Está sendo sempre adiado ali as votações, enquanto está tramitando ainda na Assembleia, não chegar ao plenário, está tendo muito debate, muita discussão, os parlamentares questionando muito o que estão chamando de pontos obscuros do regime, pressão dos servidores, já houve paralisação dos servidores na semana passada, ou seja, a vida não está fácil. Como eu disse, eu acredito que o regime vai passar, porque o governo está colocando como única alternativa, fazendo até uma chantagem e falando que se não for aprovado, vai voltar a parcelar salário, pagar salário atrasado, está fazendo esse discurso. Os servidores manterem a posição, ao contrário, e os parlamentares estão aí no meio desse fogo cruzado, também, agora muitos parlamentares que representam um grupo de servidores, caso da segurança, da educação, da saúde, que tem representatividade na Assembleia, esses parlamentares também aí fazendo o jogo duro, desfultando muito a vida do governo na discussão do regime de recuperação fiscal, que não sei, não sei como vai andar, eu acredito que ele passe. Eu pensava que talvez poderia sofrer algumas alterações, mas não sei se é possível também desmembrar esse projeto, de forma, porque ele é um bloco inteiro, esse projeto, não sei se há como desmembrar alguma coisa, votar parte, outra parte, não votar, enfim, ou se a Assembleia vai realmente alterar o texto, e aí o governo vai ter o poder de vetar ou não as alterações da Assembleia, eu sei que a situação é muito complicada, o governador continua na sua viagem pela Ásia, estava na China, agora está no Japão, o vice-governador Matheus Simões já retornou, estava na Europa, semana passada esteve ausente também, mas já retornou, desde quarta-feira já está no Brasil, como governador em exercício, mas a situação do governo de Minas não está fácil na tramitação do regime de recuperação fiscal. É isso, Lucas, Luciana. E aí